Oi, pra você que não conhece, eu sou o Sky e hoje eu vou fazer um guia pra vocês definitivo como se dá bem aqui no Anime Fighter, tá? Eu sei que tem muita gente que tá jogando há um tempo aí e tá fazendo tudo errado não consegue farmar, não consegue pegar os bonecos novos, não consegue andar no jogo conforme a atualização vem indo tipo assim, tá muito pra trás, tá muito fraco, não tá dando muito dano, entendeu? Então vem comigo, eu vou fazer esse guia aqui iniciante até um guia pró aí como ficar no meta sempre no jogo, beleza? Então vem aqui comigo que agora você vai aprender como tá farmando direitamente e como tá pegando sempre personagem místico e essas coisas, tá ligado? De um jeito mais fácil e sem sofrer tanto, beleza? Ó, o jogo aqui do Anime Fighter a gente sabe que é meio difícil, tá ligado? É meio pedreira aqui o joguinho mas tem formas que facilita a sua vida e te ajuda, tá ligado? Vai te ajudar muito mesmo, né? Eu agora tá um pouco mais prático a minha vida aqui no jogo porque eu consegui 5 personagens de presente de aniversário e também tenho agora Tubbo e Ian, né? Então essas coisas me ajudam muito agora mas antes disso, gente, eu não tinha essas coisas, tá ligado? Eu tinha 3 personagens, eu só me lascava aqui também, tá ligado? Então eu aprendi a como lidar e agora que eu tenho essas coisas eu consigo formar muito mais, tá ligado? Muito mais fácil e muito mais prático Ó, primeiramente, família, vocês vão ter que ter os personagens místicos Então o personagem místico, dois deles basicamente ou melhor, a maioria deles agora, a galera não liga muito Mas principalmente aqui, Piccolo, velho O Piccolo é o personagem místico mais barato que tem no jogo E se você parar pra pensar em questão de custo-benefício ele é um dos personagens que mais vale a pena você tá pegando, tá ligado? Porque ele é muito barato você não vai gastar nem 1 milhão Você não vai gastar nem isso, nem, cara Sabe quanto que vai dar? 80 vezes É... quanto que é aqui? Ah, aqui tá no pitch, mas ele é 4 mil Então 80 vezes 4 mil dá 320, tá ligado? É muito pouco, mano E você consegue pegar um personagem místico forte É forte, velho O problema é que ele é level 2 Qualquer personagem de level baixo é fraco, velho Eu tenho aqui, ó Tenho aqui um, eu tenho dois, tá ligado? Eu vou tá upando um aqui pra tá mostrando pra vocês Vou tá upando Vou tá vim aqui, vou dar fuzi aqui E... Ah, rapaz Eu acho que eu... Ah, pera lá Que eu tenho que rodar aqui, né A personagem pra tá, né Conseguindo tá upando ele aqui pra vocês Então, deixa eu só vim aqui Desabilitar essas coisas aqui Porque é o seguinte Depois que você tá pegando o pículo Né, que vale muito a pena Que é um custo-benefício muito bom E se você tá muito fraco Não tá conseguindo farmar, tipo Nem direito aqui em Boku no Hero, tá ligado? É... Pega lá Pode pegar aqui o pículo E se você conseguir um pouquinho mais de dinheiro Você pode tá pegando o Itachi também, tá? Até esse personagem aqui, ó Aqui já fica um pouco Pegado, né? Aqui isso vai me dar de 60 milhões Então se você tiver com facilidade De pegar aí alguns milhões Pode tá pegando daqui, ó Esses quatro É... Secretos Você escolhe o que você quer pegar, tá ligado? Você escolhe Eu ainda acho o pículo O custo-benefício muito bom Quanto o Itachi Porque além de você tá rotando Pagando pouco Você tem a grande chance De tá pegando o secreto daqui Aqui é o Majibu Que é muito poderoso Eu em breve vou tentar Tentando pegar ele E aqui você pode tá pegando, né? Em Konoha, né? Você pode tá tentando pegar, né? O Nagato Como eu consegui pegar ele aqui Ele é muito forte, cara Então vale muito a pena, tá, gente? É sério Não perde essa oportunidade Aqui são os místicos mais fáceis E também os métodos mais fáceis Você tá pegando o personagem secreto E se você pegar um personagem secreto Meu amigo Você sempre vai tá forte O personagem secreto é muito forte Então vamos lá Você tá conseguindo farmar alguns milhões Só Tá com dificuldade de farmar aqui em Konoha Tá com dificuldade de farmar aqui em Antioquan Titan Então, ih, não quero nem saber os outros mapas Então, cara Tem que fazer isso agora, tá? Agora você vai ter que, ó Farmar Farmar mesmo Pra você entrar no jogo rápido E já ficar preparado Pras outras atualizações Não ficar tanto pra trás Tá? O que que eu faço? Eu sempre farm Um mapa atrás Normalmente de onde eu tô Lançou aqui o Virtual Castel Normalmente eu tô farmando aqui em Hunter x Hunter ainda Pra mim tá tranquilo Às vezes, se vocês tem ideia Eu farmo lá na Eto De Tóquio Go Pra vocês terem noção Pra mim vale a pena Pra mim vale a pena Eu faço isso E tá dando tudo certo Então vamos lá Você pegou aqui um personagem, né? Seja ele o Pico Seja ele o Itachi Que você vai gastar bem pouquinho também Seja ele, né? Aqui o máximo que vai gastar aqui É 60 milhões, né? Então aqui em Boku no Rio Você vai gastar 320 milhões Se você tá com dificuldade de pegar aqui Tá com dificuldade de farmar aqui Não tá com dificuldade de farmar sozinho É melhor você pegar esses personagens Que eu tô falando antes, tá? Vamos lá Você pegou Tá safe Consegui pegar o Pico do Sky E Tobala Ou conseguir pegar Seja o Itachi Consegui tá pegando aqui O Mihawk Enfim O místico que você pegou Nesses quatro aqui Conseguiu pegar? Sei Perfeito Pega mais Pega mais deles Por isso que o bom é que Esses dois Porque você consegue pegar Três facinho Três aqui Por isso que eu recomendo Você tá rodando aqui Você consegue pegar três Muito fácil Peguei os três O que você vai fazer? Vai ir no mapa Que você tá atual Vou supor que você tá no mapa De Boku no Hero Não consegue vir pros outros mapas Ainda tá difícil Então você vai fazer o seguinte Você vai vir no mapa aqui Que você tá atual Pra você liberar os outros, tá? Vai vir aqui no mapa atual Vai farmar, né? O que tem que farmar Vai ter que tá farmando Então você vai ter que upar Os seus personagens, tá? Lembre-se disso Tem que upar os seus personagens Senão eles não vão dar dano Você vai vir aqui Vai farmar E vai upar os seus personagens Tá? Vai upar eles Pra você saber o dano Se o seu personagem vai dar É basta você vir aqui Tá ligado? E clicar aqui E colocar o level Level 90 Ele vai dar um milhão e pouco Level 90 é muito fácil Hoje colocar o level 90, gente Mas, ó Level 70 120k Opa! Beleza! Se você tá com problema de farmar aqui Com certeza 120k Nos três É muito dano pra você Tá ligado? Muito dano mesmo Pense nisso, tá? Lembre-se disso Então faz o seguinte Você upa os seus personagens Um pouquinho E farmar Até você conseguir Pro próximo mapa E você fica fazendo Esse ciclo de up, tá, gente? Faz esse ciclo de up Só que eles vão fazer o seguinte Abrir o mapa aqui Esse mapa Você vai ficar farmando em Boku no Hero ainda Presta atenção E vai rodar aqui nesse mapa Calma, você fala Calma, você vai rodar aqui pro seguinte Upar os seus personagens, tá? Quando você deixar ali seus personagens Um level bacana, tá? Leve 70 Você vê que em Boku no Hero tá muito fácil Aqui você já tá começando a conseguir farmar Opa! Quer dizer que esse personagem é um level bom Pode farmar já pro próximo mapa Farmou, podemos ler? Mesmo esquema Começa a farmar O passo do personagem Quando você estiver farmando aqui Tranquilo Tá tranquilo pra você farmar aqui Quer dizer que você tá pronto Pra partir pro próximo mapa Tá ligado? E fica fazendo essa sequência Não tenta, gente Só tentar pegar o místico Ah não, mas eu quero esse místico aqui Quero esse místico aqui Meu Deus Eu quero ele Eu quero o Levi Eu gosto muito do Levi Cara, se você estiver com os personagens fracos Sem upados Você não vai ter dinheiro Pra conseguir que tá pegando o Levi Porque aqui é 1 bilhão e 720 milhões Pra tá pegando aqui o Levi no Pit Pode vir antes? Claro Você pode rodar aqui sim Que já vim Tá ligado? Mas você vai contar com essa sorte? Não, mano Conta sempre com o Pit Eu só conto com o Pit, mano Eu só conto com o Pit Então você vai fazendo essa sequência Até o mundo de Tóquio Go No meu aspecto É muito fácil de chegar Tá? Aqui já começa um dinheirinho meio alto Até aqui pra mim é muito fácil Chegando aqui Você vai upar os seus personagens 3 bilhões? É isso, cara 3 bilhões Mas não vai tá difícil formar 3 bilhões Se você estiver seguindo essa dica Então você vai fazer o seguinte Vai rodar aqui Vou mostrar pra vocês Vai rodar aqui Vai rodar bem de boa Pá Tranquilão Tranquilão Beleza Rodou, rodou, rodou Fechou, ó Vou rodar só isso aqui Só 25 pra vocês verem E use os seus personagens Tipo assim Eu quero que o Piccolo entra Tá? Vocês vêm aqui, ó Coloca assim, ó Vocês vão ver o nível de força Né? Aqui você vai mostrar os seus personagens Então você vai ver qual é o seu personagem mais forte Ah, esse aqui é mais forte Esse não é tanto Então bora colocar o Piccolo no lugar dele Você usa ele Usa o que você usou aqui, né? Esse personagem Upa o Piccolo lá Pá Deixa o Piccolo brabo Aí você vem aqui no Piccolo Tá ligado? Ele vai tá brabo E já começa a upar ele com o resto das coisas Tá ligado? Que você farmou E sempre upar ele, ó E sempre upar ele Aqui, ó O level 3 ele vai pro 68, mano 68, cara Tá ligado? É muito level É muito fácil Então você vai ficar fazendo isso E vai farmando E o pano Foca sempre em um personagem, tá gente? É bom focar sempre em um Tipo assim Meta de level nesse um personagem Ah, vou deixar ele em 70 Depois vou deixar o resto em 70, tá? Não tenta deixar um level máximo primeiro Isso, isso, isso é ruim Deixa tipo 70 70, 70, 70 Daí, aquele lá Opa Agora vou deixar ele em 90 90 90, 90, 90, 90, 90, entendeu? A meta Nunca tenta colocar ele em level máximo de cara Porque você vai gastar muito tempo E não vai dar bom isso Tenta sempre fazer tipo uma meta de level aí Uns 20 level no máximo acima De diferença, tá? Depois que tiver todos os 100 Aí você bota no 120 120, 120 Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Como é que funciona aqui, né? Mano Pode tá fazendo isso que vai dar muito bom E eu recomendo Pode farmar aqui, ó Bastante tempo Pode farmar tranquilão aqui Bastante tempo Eu level aqui, ó Dando aqui 71 milhões, gente De dano Eu gosto de farmar aqui ainda Porque pra mim o custo-benefício aqui vale muito a pena Tá ligado? Eu consigo matar a Eto lá muito rápido Então pra mim ela dá muito dinheiro E eu consigo farmar muito, gente Em questão que Sem mentira Em questão de 4 horas aqui mais ou menos Eu farmo em torno de 50 50 bilhões Tem gente farmar muito mais Tem gente farmar muito mais Mas pra mim tá bom Tá ótimo isso aqui Tá ótimo Eu consigo tá pegando todos os meus personagens tranquilão Depois que eu deixar todo o meu personagem No level 100, 110 Eu vou conseguir farmar aqui, ó Tranquilo Vou tá farmando aqui Ou se eu não tiver farmando tranquilo aqui Eu vou farmar aqui mais tranquilo ainda Porque a velocidade que eu mato a Eto Vai ser a velocidade que eu vou matar O boss mais forte daqui E dá pra vocês fazer isso também É só fazer essa dica Não seja bobo e desesperado Não vem aqui, gente Nesse mapa, pelo amor de Deus Não faça isso Se você tá fraco Tá com dificuldade de farmar Não tá com dificuldade de farmar Vamos supor, ali E toque gol Gente, não vem aqui gastar 40 milhões Tá? Não vem, não vem Não gasta, não gasta Calma, relaxa Relaxou Lembre-se disso Relaxou Tá? Relaxou Calma Não vem aqui diretão E se você quiser vir diretão aqui Não vem com propósito Você tá pegando Tipo assim Usa pra upar os personagens aqui, tá? Pode pegar e usar eles pra upar Que o místico vai valer muito a pena E eu vou mostrar aqui pra vocês Ó Ó Level 92 É o personagem que você vai pegar aqui Ele vai dar 1 milhão e 400 de dano Se eu não me engano O que mais vai chegar próximo Vai ser esse aqui O Legendary E olha lá ainda O Piccolo tá dando mais dano E você tem noção O tanto de dinheiro Que você vai gastar Pra tá pegando o Legendary daqui A não ser que você tenha sorte Mas eu sempre conto com o Cupid, tá? Então essa é a dica que eu dou pra vocês Essa é a dica Você tá com dificuldade de farmar em tal mapa Quer dizer que os seus personagens Não tão bem upados Então vem aqui Pega esses místicos que são baratinhos Faz um time Uma tropa só deles 3 Piccolo 5 Piccolo Enfim Ou Itachi Faz uma tropa só deles E monta um time só deles Que assim você vai começar A ganhar muito mais dinheiro E assim conseguir Farmar nos mapas Fazer trial Enfim Você vai começar a dar mais dano E isso vai ajudar vocês A pegar os personagens secretos Eu já tô com a Eto Eu tô com o Nagato Eu vou atrás dos outros secretos ainda É porque agora eu tô focado em upar Então não tô preocupado Meu time aqui pra mim Meu time aqui tá bom Tá bom Tem que mudar nele agora Então agora eu vou focar em upar O Nagato e a Eto Deixar eles 120 Deixar todos esses aqui Do 100 Que é facinho deixar E aí sim eu vou atrás De outros secretos Foque no secreto também Tá gente Faz o seu time Pega lá os personagens Depois que você conseguir pegar aqui Tá pegando O místico daqui Ou quem sabe Até mesmo o místico daqui Se você tiver sorte Porque gasta muito dinheiro aqui Muito mesmo Muito mesmo Mas se você conseguir pegar aqui Um místico até aqui Um Arima Aí você tá de boa Faz um time de Arima Quando você montar um time de Arima Deixar ele level 90 ali Quer dizer que você vai estar Farmando mais tranquilo Level 90 ali Level 95 Quer dizer que você vai estar Farmando tranquilo Aí você pode ir atrás De uns secretos como aqui Tá Maeto da vida Beleza Então é essa dica Que eu dou aqui pra vocês Não deixem de upar Os seus personagens Não deixem de pegar o Piccolo Porque ele é do primeiro mapa Ah ele é fraco Tá negativo meu amigo Ele é muito forte E eu já mostrei aqui pra vocês Pra vocês verem aqui Ó Esse aqui dá muito Mas é claro Porque é um mapa novo Tá Mas gente Se você pegar esse personagem aqui Ele não vai dar mais dano Com o Piccolo não Então quer dizer que Vale a pena você estar upando O seu Piccolo sim Isso serve pro que O Itachão também Ó A diferença é quanto? Aqui tem um A diferença aqui vai ser grande Tá gente Aqui vai ser um pouco grande 47 Aqui é grande Mas estamos falando Do segundo mapa desse jogo Pro novo mapa desse jogo Estamos falando de um personagem Que é 40 milhões Vezes 11 mil Cara Isso aí Da minha cabeça rápida Aqui deve dar aí Quase um trilhão Pra você estar girando E pegar no Piccolo Eu só peguei esse personagem aqui Eu Mas tem o meu irmão Pegou rapidinho Gastando aí 50 bilhões Pra tá pegando ele Tá Pegou rápido Mas eu Eu Gastei 800 bilhões Pra tá pegando ele 800 bilhões Então imagina um player Que não tá conseguindo farmar Mano Nunca vai pegar isso aqui Ele vai perder muita coisa Você vai ficar muito atrás do jogo Então pense nisso Tá gente Essa é a dica de iniciante No próximo vídeo Eu vou tá dando Já uma dica mais avançada Pra vocês Uma dica mais hard De como você tá Progredindo mais no jogo E depois Como progredindo 100% Toda vez que sair uma atualização Você conseguir farmar Dinheiro suficiente Pra tá pegando o Místico Ou até mesmo Um secreto Do mapa E obviamente Sendo um player free Fechou? Muito obrigado Se você estiver aqui A gente se vê no próximo vídeo Então um forte abraço Porque eu vou nessa Falou e fui Tchau